Ai gente, hoje é domingo que eu tô gravando esse vídeo, né? Eu tava dormindo em sono profundo. De repente eu acordei assim, pensando, gente, o que horas são? São 5 para as 9 da noite, sabe? Dormi muito, ó a cara de sono da pessoa. E acordei esbaforida, pensando, não precisa gravar o vídeo pra amanhã, não precisa fazer minhas coisas. Aí levantei e vim aqui com essa cara de sono mesmo falar pra você o seguinte. Traição. Traição é uma coisa, quando a gente pega, a gente tem vontade de gritar pra meio mundo, inclusive pra ele. A gente tem vontade de jogar tudo na cara, vomitar. Só que muitas vezes a gente fica no acho. Eu acho que ele tá me traindo, eu acho que tá acontecendo alguma coisa. E qual que é, assim, o maior erro que a gente comete? A gente vai na pessoa e a gente fala pra pessoa, olha, eu acho que você tá fazendo tal coisa, eu acho que eu peguei tal coisa. Então, assim, você alerta a pessoa que você está desconfiado. Então, assim, se ele tá fazendo alguma coisa, ele vai redobrar esse cuidado e vai dificultar pra que você pegue. E você vai continuar em dúvida. E eu acho que a pior coisa é que a gente fica na dúvida, né? Eu prefiro saber sempre. Eu sou uma pessoa binária, eu sou uma pessoa da área de exatas. Então, comigo é zero ou um. Ou é ou não é, sabe? É sim ou não. Não tem essa coisa de mais ou menos. Não, eu trabalho com a exatidão mesmo. Então, o que eu falo pra vocês? E principalmente pras casadas, que estão em dúvida de alguma coisa, estão achando alguma coisa, estão pensando em alguma coisa. Você tem que dar o que eu chamo de massa de manobra. O que é massa de manobra? Você precisa reunir informações e ter certeza do que tá acontecendo. Então, eu sou a favor de dar corda pra pessoa. Dar corda mesmo. Ou seja, se tá desconfiada, deixa a pessoa bem tranquila, achando que você não tá nem percebendo nada. Justamente pra você pegar. Quem é casada, o ideal é que você procure reunir o máximo de informação possível, porque isso pode te ajudar na hora de um divórcio, tá? Eu sei que a traição, o adultério, não é considerado crime mais. Porém, na hora de um divórcio, é claro que o fato da outra pessoa tá te traindo, principalmente pra aqueles homens que mexem com putaria, sabe? Aqueles sites que o homem é casado e procura diversão, etc. Você conseguir printar tudo isso e reunir informação, você acaba com a vida do homem. E não necessariamente você precisa falar pra ele que você tem essas informações. Não, guarda na manga. Eu gosto muito do fator surpresa. A pessoa achar que tá com a corda toda, sabe? Tá com o réquia cuica, com a foca e com o queijo na mão. Então, eu gosto assim. Porque aí a pessoa não tá esperando. Então, o fator surpresa é a melhor coisa que existe. Agora, isso que eu tô falando não vale só pra traição. Não vale só pra relacionamento afetivo. A gente vale pra qualquer coisa na vida. Área profissional, por exemplo. Se você acha, por exemplo, que a pessoa é uma fofoqueira e você quer ter certeza, você vai lá e joga uma coisa e fala pra ela assim, olha, eu vou te contar uma coisa. É um segredo, mas você não conta isso pra ninguém, tá bom? Pra ninguém mesmo, ninguém tá sabendo. Aí você conta pra ela e vê se ela fala, se ela espalha. Aí você tem certeza. Eu lembro uma vez, até, uma história aqui em particular, há anos atrás, na época de Pedro Álvares Cabral, quando ele descobriu o Brasil, que eu namorava um cabra, que ele trabalhava na mesma empresa que eu. E a gente tinha brigado, querido em Pararó, e ele tinha terminado comigo, eu tava por baixo. E eu não sou o tipo de pessoa que fica por baixo, claro. Aí o que eu fiz? Eu peguei e inventei que eu tava saindo, namorando com um homem que era muito conhecido. Aí eu usei um sobrenome, gente, do homem, que é super conhecido em São Paulo, que era dono de indústrias, etc. Eu não vou falar aqui, porque é chato, mas eu usei, falei, eu tô saindo com fulana, que é da família. E ninguém tem o nome, a pessoa nem existe, mas eu peguei o sobrenome, juntei com o nome e falei que não saiu. Aí eu cheguei pra essa pessoa, falei assim, pô, preciso parar isso pra empresa inteira, né? Aí eu cheguei pra essa pessoa e falei pra ela, falei, olha, vou te contar uma coisa, segredo absoluto, tá? Eu tô saindo com uma pessoa assim, assada, ele é muito conhecido, é uma pessoa que sai em jornal, que sai em revista, tem um sobrenome e tal, eu contei. Isso foi de manhã, quando foi final de tarde, a empresa inteira sabia. E aí, pra reforçar, o que eu fiz? Combinei com a minha mãe, ela me mandou um ramalete de rosas vermelhas, porque eu tinha que endossar, não tira. Lógico, né? Eu faço a ilusão completa. Então, eu fiz isso, chegou lá na empresa, pra mim, um ramalete de rosas vermelhas, aí passei desfilando com aquele ramalete de rosas vermelhas. Tudo pra ficar por cima e deu certo, viu, gente? Consegui aquilo que eu queria. Ou seja, isso vale pra tudo. Então, é massa de manobra, é isso que a gente precisa aprender a ter. A mulher tem muito essa coisa de não conseguir segurar a língua na boca. Eu costumo dizer que o cérebro da mulher é na língua, né? Mas a gente precisa ser espertinha, principalmente quando tem outras coisas envolvidas. Tem casamento, tem relacionamento, tem patrimônio, tem filho. Então, assim, não saia alertando a outra pessoa que você sabe o que ela tá fazendo. Não, eu sou a favor de você ter todas as informações. Ou seja, quando você chegar pra falar, você tem certeza. A pessoa não vai te dar um veja bem. Ah, eu vou te dar um veja bem aqui, ó. Vou falar uma qualquer coisa pra você e vou te convencer. Aí você pega... Sabe aquela cara? Aquela cara que você fica se achando a louca do pedaço? Então, você não vai. Por quê? Porque você tem certeza. Então, a pessoa não tem como negar mais. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês. Uma ótima semana. Uma ótima semana. Obrigado.